Tá aqui Tá aqui Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá No Mangará da Bananeira Faz brincadeira de voar E a sábia canta animada Vendo a pegada do imboá E o câmbara doido florando Balança quando o vento dá Pra lá, pra cá, todo enxerido Pra seu marido já carandá Cachorro vá no mulungu Vê o tatuá onde está Não estando lá, cuiteju Mó colambo tamanduá E o chundiá já foi pescado Pula assombrado no samburá E o pré-á sem testemunha Chora na unha do carcará Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá No mangará da bananeira Faz brincadeira de voar E a sábia canta animada Vendo a pegada do imboá E o câmbara doido florando Balança quando o vento dá Pra lá, pra cá, todo enxerido Pra seu marido já garantar Cachorro vá no mulungu Vê o tatuá onde está Não estando lá, cuiteju Mó colambo tamanduá O chundiá já foi pescado Pula assombrado no samburá E o pré-á sem testemunha Chora na unha do carcará Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá Tá aqui pra cular, pra ali Tá aqui pra ali, pra cular Agora está aqui Um pouco mais já não tá Um patuá Quebra a panela Abro a cancela Bebo a luar Fico animado Ouço o recado Jurema Quebra a panela Abro a cancela Bebo a luar Fico animado Ouço o recado Jurema Fico animado Sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal